Música É isso, bom dia Brasil, bom dia Uberaba Estamos ao vivo hoje, manhã de segunda-feira Manhã maravilhosa, não é isso? A mensagem todos os dias, às sete da manhã, para todo o Brasil Onde você está me assistindo E hoje, tem uma visita especial aqui no nosso estúdio Meu amigo Roberto César Chega pra cá, meu querido Olha só, muito obrigado por essa visita com a gente aqui no nosso estúdio da TV Show E hoje, recebemos aqui meu amigo Roberto César Se apresenta para todo o Brasil Olá, bom dia Agliso Costa Bom dia a você que está sempre acompanhando a mensagem do dia Através da TV Show com meu amigo Agliso Costa Aqui da cidade de Uberaba É um prazer imenso estar por aqui E é claro, estar participando dessa mensagem do dia com você Nesse dia de hoje, para começar bem a nossa semana Agliso Costa É esse aqui o show, recebendo aqui Roberto César para todo o Brasil E eu queria, como te convidei para vir aqui no nosso estúdio Queria também te fazer um convite para falar a mensagem do dia hoje Você tem algum para a gente falar para o pessoal, hein? Olha Agliso, já que você me convidou Eu sou muito grato às pessoas Eu sou muito grato às pessoas que fazem alguma coisa, que fez alguma coisa por mim Que ajudam diretamente, que me ajudam diretamente ou indiretamente E principalmente aquelas pessoas que eu gosto e que estão ao meu redor E a mensagem que eu tenho para passar de hoje é de respeito à gratidão E diz o seguinte Uma amizade pode acabar Um amor pode secar Mas a gratidão por quem me ajudou de verdade Será sempre eterna Eu serei sempre grato a você Que fez alguma coisa por mim E por aquelas pessoas que eu gosto, tá certo? É isso aí! Ele por aqui, Roberto César Ao vivo no TV Show Lembrando que é o seguinte Quero agradecer a você pelo convite E vamos embora que o tempo é bem curto O tempo é curto Tá bom, meu filho? Eu que agradeço Um abraço para o pessoal aí Os telespectadores assistindo a gente Abração a todos vocês que estão sempre acompanhando aí A mensagem do dia através da TV Show do Agliz É isso aí, meu querido Abração, tudo de bom Pode convidar que estaremos sempre aqui presentes Para participar com você, tá certo? É isso aí, meu querido Olha só, vai com Deus Roberto César ao vivo Aqui na TV Show A casa é nossa, mas a festa é sua Ótima semana Aquele beijo, ótimo dia Ótima segunda-feira Você e toda a sua família Onde você está me assistindo? Na sua casa? Na fazenda? Nas ruas? Onde você estiver no planeta Terra? Aquele abraço da sua igreja Eu gosto Até amanhã, terça-feira